Música Vai mamando embreagem velha Acabou com tudo Foi embora devagarzinho É Renato, você pode falar Mas aqui é pneuzão novo É uma mãe Aquilo é uma mãe Música 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 Amarela Uma colha amarela Uma colha amarela Amarela Que estabilidade Meu Deus do céu Que baixa Adriano A moto me carregou de morracima Uma subida ridícula De horrorosa Meu Deus Eu tenho até vergonha de postar um vídeo desse A única coisa que me Alimenta é ver que o Tiwane Também está na mesma pegada Meu Deus Eu saí lá de Guarapari Para fazer isso Jesus Lindo ou mais é pressão Ali é pressão Sua KTM 350 Ih rapaz Já está fervendo Olha a fumaceira Pô Guarapari Chama na catraca E agora vai Já embalou Arrancou mais terra com o pé Do que o pneu da moto E uma fumaceira Chama 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 Boa Pelo E fecha Fecha Segura o quarto Vou Renato Vou Renato Hein Rapaz Não tem base O que essa moto tem de baixo E o que ela tem de estabilidade Não Nunca minha Tornado Ia fazer isso Nunca Nunca Parou Tornado parou Acabou Acabou Aqui também E olha aqui Não tem pneu não Doido A gente Não tem pneu A moto está puxando Se der uma chamada É um mortal Não tem com a bimenta Essa moto tem de tração Tá tirando onda Com o pneuzinho novo Foda né Eu tô falando certo Tá Desculpa Desculpa Rapaz Mas é muito diferente Você andar em trem Que você nunca pegou Tá ligado Mas é gostosa Pode ir meu amigo Vai chama Cuidado com a traseira do caminhão Olha ele Não seria do 11 e 13 Aí é larga Olha os lindos Tomara Mas a habilidade Das manobras Olha a pechada Esse caminhão Errou Errou Deu sorte A moto correu Vai tentar perdido na curva Errou 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 Onde é Isso É Errou Não tem É É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha lá. Ah, é mais um chumidão. Aô, galera. Vamos lá. Ah, é. O Tio Ani queria que queria, galera. Excelente. Rapaz, eu tomou um susque aí, cara, rapaz. Eu achei que ele tinha desistido. Eu achei que ele tinha desistido. Aí eu acelerei. Do nada, pum, fechou. Gente, que top, hein? Gente, que top, hein? O Tio Ani. Tem dois pontos lá, né? O Tio Ani. 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 a moto morreu gente a moto morreu papai entendi foi a nada e ela não gosta de pular a gente eu acho que o que mesmo que ela deu ela não gostou não eu acho que ela deve ter secado a cuba deve ter dado falta de gasolina E aí Essa moto tá secando a curva Gente O que o Sten não pode andar Cunhado a mão não, Sten? Será que faz isso mesmo, gente? Acabou a gasolina e eu não tô sabendo Não, gente, tem muita gasolina Não tá entendendo a nada dessa moto, gente Esse trem não pode andar de cabo enrolado, não? Não, segurando, não? A minha pode, essa daí ela corta, ela corta? Porra, não sobe a moto, não sobe não, hein? Ah, eu falei Ela seca a curva Dá falta de gasolina A primeira que ela... Chega aqui, meu pivéi E apaga, tchau Não sobe não, doido Só se eu vou ter que vir na repica Não, a espalhazinha vem Não tem aqui não Gente, essa moto acabou a gasolina Só que ela não acabou a gasolina Ela tá secando a curva É, não, é isso aí mesmo que você falou Morri duas vezes lá em... Ela seca a curva Ela, tipo assim, ela chega no nível da gasolina Que ela não pesca mais Aham E ela dá falta, né? Dá falta Ela apaga sem gasolina Falei, cara, acabou a gasolina da moto Agora, gente Eu não sei Rusk-Gisaberg Rusk-Varna Mas 300 também, pai A Catiema não subiu, não Ela cortou Apagou, galera Deu sede nela Chama Bota pra atorar C order Grupo exercised A pressupo Só para baixo Abaixo VC 24 Quero 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 A do outro não sobe não, se cunhar ela e segurar, ela seca a cuba e morre, apaga. O Tiwane falou, já falei isso com o Adriano e ele não acreditou. Eu falei, o Tiwane não sobe, chega ali e ela pum, se vim se golepando, ela seca a cuba. Falei, acabou a gasolina do tanque da moto. Não, parece, só que ela corta porque seca a cuba. Não, ela apaga. Não vem, vai lá, se você acelera, vai lá e vem. Se você acelera. Claro, pô. Pô, Tiagão, satisfação, meu brother. Faz o convite pra turma aí, trilhão lá do Divino. Trilhão lá, nós vamos começar a acabar de deitar agora, a partir de, depois da festa lá. Salva a data, fala a data pra turma. A data lá vai ser 5 de novembro. 5 de novembro, galera. Trilhão lá no Divino São Lourenço, um dos melhores do Espírito Santo. Tem morrão esse ano em desafio lá e tudo pra gente. Ai, que beleza. Ai, Renato Maré. É lógico. De morro solto, não é morro de gol. Não, chamando a traga. 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 Não, chamando a traga.